Olá a todos, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo da TV Solar começando aqui e hoje eu recebo o meu amigo Rafael Pires do Guia Norte Solar seja bem-vindo Rafael, tudo bem com você? Ô Ricardo, tudo bem? Então, realmente faz tempo que a gente não se fala e assim, eu sou também muito fã do trabalho que vocês realizam aí na Solar TV acompanho todos os vídeos e vamos falar um pouquinho então Ricardo do que eu falei ali no primeiro vídeo explicar um pouquinho da Guia Norte, coisa rápida né então a Guia Norte Solar é uma empresa intermediadora de negócios é uma plataforma online que a gente visa principalmente eliminar algumas dores tanto de cliente final quanto de empresas integradoras então a gente interliga ali o cliente final com a empresa e até mesmo com o distribuidor hoje o que são essas dores? do cliente final é aquela dor de receber muitas propostas de ter que acionar as empresas, 3, 4, 5 empresas tem que escutar cada uma delas e ficar com grandes dúvidas na hora de tomar a decisão porque cada empresa vai defender o seu produto, tá certo cada empresa vai defender o trabalho só que o cliente numa tomada de decisão fica indeciso porque não conhece o produto a energia solar o cliente final não conhece então nós sentimos essa dor do cliente final, né Ricardo? e a outra dor que nós sentimos também é do lado das empresas, dos integradores que muitas empresas a gente sabe que hoje a gente tem quase 20 mil empresas pelo Brasil, mas muitos o mesmo cara que é o engenheiro é o cara que é o comercial que é o instalador que faz o marketing que faz tudo, né? exatamente então esse cara não consegue fazer um comercial com competência assim por devido de tempo mesmo, né? então assim a gente elimina essa dor das empresas terceirizando uma parte do comercial deles entendeu? então eles fazem um contrato com a Guia Norte nós temos consultores focados unicamente no comercial na viabilidade financeira em conversão de venda com estratégias técnicas de conversão de venda então a gente apresenta as propostas das empresas então para o cliente final a gente faz toda a simulação dimensionamento identifica a solução necessária para ele eu solicito via plataforma da Guia Norte as propostas para as empresas que estão ali cadastradas em nossa plataforma e eu apresento as propostas para os clientes e a gente decide junto qual é a melhor opção qual é a melhor solução para o cliente final ele fica confiante porque eu acabo não defendendo nenhuma bandeira e sim é a melhor opção para o cliente final e as empresas têm ali leads qualificados que eu estou enviando o tempo todo e solicitando o tempo todo via plataforma e vou distribuindo o mercado para as empresas parceiras na nossa região então a gente é focado em intermediação de negócio conseguir o cliente final buscar as empresas integradoras buscar a melhor solução que se encaixa e a gente vai efetivando negócios então basicamente eu sou um terceirizado comercial o comercial que as empresas integradoras pagariam para os seus comerciais eles terceirizam um pouco com a Guia Norte Solar que legal é assim que funciona hoje tá Ricardo legal e assim você atua em duas frentes você traz satisfação e segurança para o cliente final que é o que você falou não é que equipamento A ou B um seja melhor que o outro às vezes os dois são muito bons e você vai chegar cada vez mais a gente está vendo que tem 10 15 empresas operando em uma cidadezinha pequena então como que eu vou eu que estou entrando agora para comprar um gerador eu vou tomar uma decisão de um valor alto um ticket médio alto para a minha empresa para o meu negócio para a minha residência como é que eu vou fazer esse investimento com segurança e saber poxa será que eu estou indo na empresa certa será que o equipamento está certo será que realmente eu não estou fazendo besteira então isso é uma dúvida muito grande para os consumidores finais e quando você coloca isso olha ah não olha isso aqui você vai validar essa informação não olha tem isso exato x ou não para essa situação é isso você traz uma segurança uma consultoria uma segurança para o consumidor final é consultoria e agora na outra ponta também para o integrador poxa quantos revendedores eles não têm o motor do comercial e não tem noção de como que esse motor é importante para o negócio muitos são engenheiros muitos são da parte técnica exatamente aquela história só que o que move o combustível da empresa é o comercial o comercial poderia dizer que é o coração da empresa então se você não tem um coração saudável ali funcionando o tempo todo batendo na frequência que tem que bater para trazer negócio vai dar problema uma hora você pode ganhar a conta e o nosso foco é venda né Ricardo então assim nós somos especializados em venda então nossos consultores são treinados capacitados com técnicas e estratégias conhecidas mundialmente de venda então assim é focado na venda então assim que nem você falou os engenheiros hoje estão ali focados no seu projeto na sua execução na sua instalação assim e o foco de venda é o que você falou é completamente diferente comercial é uma estratégia um foco é um negócio diferente para trazer o cliente para você para transparecer essa confiança para o cliente numa tomada de decisão né então a gente entra nessa intermediação e aí continuando com o nosso bate-papo de hoje que era o principal motivo é passar esse feedback como é que foi dos últimos seis meses para cá então assim os parceiros que cada vez mais têm conseguido mais parceiros se cadastrando em nossa plataforma eu antecipo aqui de novo ainda estou com um pacote standard é gratuito pode ir lá simplesmente se cadastrar preencher com todas as suas obras preencher informações das empresas ter uma página tem empresa que nem página tem ainda tem bastante empresa que nem site tem então lá a gente concede é uma página mesmo dentro da plataforma com banner com tudo eu tenho uma equipe que ajuda a criar todos esses banners a colocar o logo colocar as imagens a gente cria as imagens para os parceiros para colocar lá a cadastrar as obras então você cria uma página dentro da plataforma então eu tenho um pacote gratuito que só fica com uma página lá e tem os pacotes premium que você tem o logo na página principal a gente divulga as obras das empresas em nossas redes sociais e aí também se torna um parceiro da Guianard para que os nossos consultores venham a trazer leads qualificados então assim para essas empresas premium cadastradas e com contrato com a Guianard nossos consultores estão na rua o tempo todo buscando lead e eu solicito as propostas todo online via plataforma para a gente apresentar para os clientes fechando agora Rafael só uma simulação aqui rápida vamos pensar assim numa cidade que eu tenho lá cinco empresas integradoras certo? dessas cinco empresas eu tenho três que estão parceiras do Guianard que são parceiras do Guianard aí você tem lá você vai trazer leads para essas três empresas correto? correto proporcionalmente na mesma medida é isso? ou depende é isso que eu quero transparecer já teve parceiros perguntando Rafael mas como é que eu sei se você vai falar bem de mim ou mal da outra ou você vai ser cara eu sou totalmente imparcial e isso é ter ética no mercado eu apresento a proposta que fecha eu não posso dizer que eu vou fechar com ABC depois ABC ou AAA BBB CCC eu vou distribuir por igual não é o sentimento na hora de apresentar para um cliente tem clientes que já conheciam aquela empresa então já está com um pé dentro daquela empresa para fechar então tem cliente que não conhecemos mas aquele produto que aquela empresa ofereceu condiz mais com o que ele precisa ali então a gente fecha com a C então cada caso é um caso mas no geral Ricardo eu garanto todo mundo que tem contrato com a gente a gente fecha esse sistema então eu acabo distribuindo não é por igual mas você fecha com ABC o que você está me dizendo é que assim a tomada de decisão é bem técnica não é olha você vai analisar o perfil do tipo de telhado o tipo de consumo o tipo de equipamento que está sendo oferecido na proposta ABC e você vai dar um parecer imparcial sem comprometimento com a quem toma a decisão é o cliente agora uma coisa interessante Rafael a gente fala muito em equipamento olha equipamento tal 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 mas eu não sei mas na minha opinião 40% é a qualidade da mão de obra que vai fazer a instalação sim exatamente porque vamos lá eu instalo o mesmo equipamento mas se eu instalo com uma tomada de decisão errada do local do equipamento eu posso comprometer a vida daquele equipamento então nessa nessa tua consultoria também está essa parte você fala olha na tomada de decisão essa empresa a engenharia dela eu boto mais fé existe isso? Totalmente primeiro assim antecipando um pouco nós fazemos um pacote completo de pré-venda então nós somos um comercial completo em nossa plataforma antes de eu solicitar a proposta para os integradores eu vou lá com o drone eu tiro foto eu monto simulação no SketchUp faço estudo de sombreamento identifica a necessidade do cliente se precisa ser com micro-inversor se precisa ser com micro-inversor string qual potência que precisa se precisa ser placa de 500 530 de 400 então eu já quando eu solicito eu faço todo esse filtro tiro foto do padrão de entrada do telhado então o integrador está praticamente com a vistoria feita eu entrego a vistoria na plataforma eu vou fechar com o cliente final é o que você falou a gente sabe que cara produto fica centralizado em torno de 60% fica nos mesmos distribuidores ou 60% ou 70% então tudo vem dos mesmos distribuidores tem mágica é produto não tem mágica lógico tem qualidade A, B, C fala um pouco dos produtos que eu tenho o tempo que a gente tem experiência no mercado a gente conhece tudo mais só que é mais as empresas é mais as empresas é mais essa empresa está aqui na região é consolidada foi homologada e credenciada pela nossa plataforma eles tem uma estrutura uma equipe técnica robusta a gente acompanhou 5, 10 obras deles aqui que eu faço isso realmente antes de cadastrar para ser parceiro o contrato fechado com a Guia Norte a gente acompanha vê obras realizadas e aí a gente olha então está acompanhando qualquer empresa Ricardo que mesmo que seja cadastrada na Guia Norte a gente está vendendo para eles e eu identifique que nos últimos três projetos que eu vendi começou a dar uma desviada uma atrasada aqui uma atrasada ali às vezes nem por má fé mas por má organização logística e tudo mais é primeiro eu passo feedback para a empresa eu quero crítica construtiva o meu trabalho é ajudar o integrador a melhorar eu vou lá cara está acontecendo isso 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 mas assim para os próximos por enquanto eu vou dar uma pausa nessa empresa e aí a gente volta a fazer então eu faço toda essa análise entendeu Ricardo com o objetivo principal de o cliente final não ter dor de cabeça legal e o feedback do cliente final tem sido muito bom porque na plataforma você separa tudo dos processos então cada processo aprovação do projeto entrega do material vistoria instalação cada processo a gente anexa documentos então o documento de submissão do projeto o projeto aprovado a compra do material tudo ali eu anexo documentos ali eu crio comentários então tem o comentário do consultor guianorte comentário do cliente final e do integrador então são as três pessoas logadas na plataforma discutindo ali cada processo e quando conclui tem uma barrinha de conclusão de 0 a 100 quando conclui o cliente tem um dossiê do projeto ali tudo registrado documentado na plataforma então ainda passa muito mais segurança entendeu agora para a gente fechar Rafael como é que está a questão da expansão porque é um projeto fantástico tem que expandir isso para mais regiões do Brasil como é que está isso aí dentro da guia norte temos esse plano a gente montou aqui plano de negócio business plan a gente está buscando alguns parceiros para fazer essa expansão Brasil a gente está focado aqui no Mato Grosso hoje Mato Grosso Goiás e sul do Pará mas a gente quer expandir para o Brasil todo criando células então hoje tem uma célula Mato Grosso e região aqui próximo e pretendo criar mais 6, 7 células com grupos de consultor engenheiro e consultores então eu vou criar 7 células por todo o Brasil na qual vai atender é um atendimento VIP a ideia da guia norte é ser VIP é ser atendimento personalizado para o cliente final e para a empresa integradora e só concluindo Ricardo para a empresa integradora não é só eu vou vender só kit eu busco toda a viabilidade e melhor negociação para eles junto ao distribuidor então o distribuidor que é parceiro do Guia Norte os integradores tem desconto dos produtos porque eu tenho um volume de empresas ali dentro então eu centralizo e tenho desconto com os distribuidores que é parceiro da Guia Norte eu ofereço estruturas tudo produtos que agregam ao sistema sistema de limpeza automático de placas eu tenho trazendo de Israel nós somos também aqui enfim são vários produtos que a gente vai agregando às empresas e ao cliente final show de bola muito legal Rafael legal mesmo você passar esse feedback aqui para os nossos amigos aqui da Solar TV e eu tenho certeza aí que vocês vão conseguir expandir rápido essa ideia porque é uma ideia muito boa bom tá aí pessoal quem não conhece o Guia Norte eu convido vocês a conhecer entrar no site dá uma olhada lá na plataforma entre em contato aí com o Rafael que ele está sempre pronto a atender aí e quem gostou desse vídeo comente aí deixe seus comentários aqui também que a gente vai mandar ali para o Rafael curta o vídeo e nós vamos continuar as nossas produções aqui um abraço a todos Rafael obrigado mais uma vez por sua participação aqui abraço e até a próxima obrigado Ricardo até a próxima tchau tchau